Oi gente, receita de hoje é uma ideia para aqueles dias de verão que está começando agora aqui no Brasil. Vamos fazer um sorbê de frutas vermelhas. Um sorbê nada mais é do que as frutas batidas, mas assim, sem tudo aquilo que tem num picolézinho simples que a gente acha que é só a fruta batida. Não, é a fruta batida com um quilo de açúcar e tudo mais. Mas aqui não, a gente vai fazer um sorbê muito mais saudável, delicioso e refrescante para o calor aqui dessa terra. Muito fácil. Para esse sorbê, o que eu faço? Eu congelo antes frutas picadas, tá? Vocês vão usar as frutas que vocês quiserem. Para dar uma consistência ainda mais cremosa, a base vai ser banana, tá? Que ela é mais neutra para combinar com as frutas vermelhas. Por exemplo, quem quiser fazer um sorbê mais amarelo, vocês podem usar, por exemplo, a manga congelada, que também tem uma outra base, tá? Fica bem bacana também. Vamos congelar pedacinhos de banana sem a casca, óbvio. E aí vamos congelar também frutinhas, frutinhas vermelhas. Quais são? As que vocês quiserem usar. Pode ser morango, framboesa, mirtilos, amora, cereja. Aí vai, você pica tudo e leva para o congelador. Depois de congelado, muito simples, só bater tudo no liquidificador. Se quiser um pouquinho mais cremoso, pode colocar um pouquinho de leite também. Aí pode ser o leite de amêndoas, por exemplo, para quem não pode derivados de leite. Ou pode ser o leite normal ou zero lactose, só para dar um pouquinho de... Deixar ele um pouco pastoso. E quem quiser adoçar, pode adoçar com o que estiver acostumado. Pode ser ou xilitol ou adoçante natural, pode ser um pouquinho de mel, de agave, o que vocês quiserem, tá? Vai sentindo o sabor. Bate tudo no liquidificador e depois é só levar para a geladeira. Ou consumir ali na hora mesmo, porque como as frutas estão congeladas, ele já vai ficar bem geladinho. Uma ideia muito bacana para uma sobremesa e para esses dias quentes do Brasil e do verão pelo mundo afora, não sei, né? Dependendo de cada lugar do mundo, tá verão ou tá frio? Mas sorbê é sempre bem-vindo em qualquer época do ano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa receita aqui do nosso canal. E por aqui é assim, se vocês gostaram, deixa o seu like, compartilha com os amigos pelas redes sociais, ativa as notificações no sininho e a gente se vê numa próxima receita. E eu esqueci que tem que se inscrever também. Ativa as notificações no tininho. Gelada. Bate tudo no liquidificador. Tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima.